Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na BolaTV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A poucos dias do arranque da Web Summit em Lisboa e com o início do evento Global Sport Tech, tomamos o pulso ao mundo das startups portuguesas ligadas ao setor do desporto. Num país apaixonado pelo futebol, as startups portuguesas ditam regras no plano internacional e alguma disredução na indústria do desporto. Connosco temos Miguel Fontes, diretor executivo da startup Lisboa e Dulce Guarda, porta-voz da startup MyLads. Naturalmente que connosco também estão os comentadores habituais do Jogo Económico, Leonardo Rália e Diogo Luiz. Muito obrigado também aos dois por estarem connosco. Miguel e Dulce, muito obrigado por estarem connosco nesta edição. É sempre muito interessante entrar neste universo das startups portuguesas e diga-se que se torna também particularmente aliciante saber também um pouco daquilo que é o contexto das startups viradas para o desporto, que é uma indústria com um potencial enorme. Mas para já vamos começar por falar então do evento Global Sport Tech, que começou no passado dia 21 de outubro e irá estender-se até 19 de novembro e começamos precisamente por falar com o Miguel Fontes, diretor executivo da startup Lisboa. Miguel, para nos explicar um pouco do que é que se trata este evento e de que forma é que as startups portuguesas e brasileiras presentes nesta edição poderão usufruir desse conhecimento que vai ser transmitido neste evento. Antes de mais, bom dia a todos. É um gosto estar aqui. Obrigado pelo convite. Só ao dar um bocadinho de enquadramento, nós Startup Lisboa somos uma incubadora que apoia o desenvolvimento de negócio de startups, portanto empresas com determinado tipo de características, normalmente muito ligadas à tecnologia, ligadas à inovação e com modelos de negócio que permitem a sua escalabilidade rápida. Portanto é um modelo muito concreto, digamos assim, de empresas aquelas com que lidamos. e temos identificado há algum tempo esta parte que precisamente, como o José Carlos dizia, há nesta área do desporto inúmeras oportunidades e nós sentíamos isso através do número crescente de startups que têm vindo a nascer nesta área e identificámos aqui uma oportunidade, se quiser, de fazer dois em um. De podermos, por um lado, pela primeira vez para nós Startup Lisboa, entrarmos neste segmento, vamos chamar assim, das startups ligadas ao mundo do desporto e ao mesmo tempo fazê-lo logo em ligação ao Brasil e criando aqui uma iniciativa de parceria que permita também às startups portuguesas olharem para esse mercado gigantesco que é o mercado brasileiro e vice-versa às startups brasileiras olharem para o mercado europeu, nomeadamente a partir da porta de entrada que é Portugal. Miguel, peço desculpa, só uma pausa para poder perceber esta questão. Essa ligação, portanto, de ter startups portuguesas e brasileiras tem a ver com essa capacidade, com esse mercado brasileiro que é de facto que tem um potencial enorme? Tem, tem a ver neste caso em concreto com esta área do desporto. Nós identificámos um parceiro no Brasil, que é a área Narrado, que é um centro que nasceu precisamente para promover também a inovação de startups nesta área desportiva e que está muito alinhado com o conjunto do que hoje chamaríamos stakeholders e, portanto, de players desta indústria que é muito relevante também no Brasil e, portanto, pareceu-nos que era o segmento certo e a geografia certa para pormos de pé esta iniciativa. E o programa, ia dizer, é um programa muito simples que basicamente tem a ambição de permitir que um conjunto de startups portuguesas possam beneficiar de mentoria especializada, de conhecimento a partir do Brasil, de quem lá está, de quem conhece bem o mercado, a realidade e explique às startups que estão sediadas em Portugal o que é que implica, digamos, abraçar esse mercado que é o brasileiro e, e vice-versa, o mesmo para o mesmo número de startups brasileiras que querem olhar para Portugal como uma primeira experiência de internacionalização. Nós tendemos, muitas vezes, a valorizar o que é comum e bem, mas a diminuir e a esquecer o que não é tão comum. E o que não é tão comum é que, obviamente, o enquadramento de mercado, o enquadramento laboral, o enquadramento fiscal é distinto e, portanto, o que montámos é um programa simples, cinco sessões, que decorrerá ao longo de um mês, já começou, onde cada uma destas startups, de que a Dulce poderá falar também com mais propriedade, é uma das participantes, a MyLeds, estão a beneficiar, o programa arrancou, como o José Carlos disse há poucos dias, desta possibilidade, no fundo, criarem também conhecimento e networking para poderem olhar para o Brasil com outra confiança. Já vamos falar especificamente da MyLeds e detalhar, de facto, todo o potencial desta startup, que está também nos holofotes das startups europeias e desse ambiente, digamos. Para já, dou também as boas-vindas a Dulce Guarda, que é porta-voz da startup MyLeds. O que é que representa para esta startup um evento como este, a Global Sport Tech? Bem, olá, obrigada também por nos terem convidado. O Global Sport Tech significa uma porta de entrada para um novo mercado. Nós, neste caso, começámos, nomeadamente aqui em Portugal, somos uma startup portuguesa e tínhamos realmente alguns contactos aqui. O mercado europeu é realmente mais fácil devido à proximidade onde nós estamos a entrar, mas realmente o mercado brasileiro, mesmo a nível cultural, é muito diferente da mesma forma de trabalhar e um programa como este ajuda realmente nestas parcerias, potenciais parcerias, potenciais até sinergias entre outras startups, nomeadamente com as brasileiras e faz todo o sentido nesta fase em que nós estamos agora a começar a abrir o mercado sul-americano, nomeadamente no Brasil. E é todo um novo mundo que se abre para as startups portuguesas, nomeadamente neste setor, neste setor da indústria do desporto, não é, Dulce? Sim, realmente não existem muitos programas focados no desporto a nível das startups. A Sport Tech começou-se a falar há relativamente pouco tempo e então em Portugal existem muito poucas startups focadas em Sport Tech e obviamente com o programa que faz esta ligação, ainda possível ao futebol, sendo o desporto rei no Brasil, faz todo o sentido de estarmos a participar neste primeiro programa Portugal-Brasil através do Global Sport Tech. Dando a palavra aos nossos comentadores, Leonardo, começo por ti. Ouvimos muitas vezes os empreendedores portugueses e os governantes também a apontar caminhos para a internacionalização das empresas portuguesas e como é que as empresas portuguesas podem entrar em mercados mais vastos, como é o caso do brasileiro, naturalmente, e tendo Portugal um mercado um pouco mais limitado, como é que tu vês esta possibilidade das empresas portuguesas, nomeadamente as startups, poderem desbravar aqui novos caminhos, novos mercados e sobretudo através de uma indústria tão competitiva, mas também tão rentável como é a indústria do desporto? Eu acho que é um mercado potencial, potencial muitíssimo interessante brasileiro, no qual temos vantagens competitivas a nível linguístico, a nível cultural. Muitas vezes também temos, podemos ter também alguns pontos conjunturais, como a presença de treinadores, treinadores portugueses no Brasil, de estrelas ou jogadores emergentes brasileiros em Portugal, tudo isso pode contribuir para que haja uma boa relação e que haja boas oportunidades de startups portuguesas nesse mercado. Também vejo o contrário, vejo startups brasileiras, parece-me bastante provável que tenham interesse no mercado português, não só por essas mesmas razões que já enunciei, mas também como uma porta de entrada muito interessante, no caso de haver parcerias, no mercado comunitário, que aí abre toda uma outra série de perspectivas. Diogo, também vês aqui uma grande oportunidade neste mercado, neste desbravar de novos mercados para startups portuguesas? Sim, sem dúvida, eu acho que as startups também têm essa lógica, ou seja, o mercado português é muito pequenino e nós percebemos isso, acho que temos aqui um bom hub, um bom ambiente para podermos criar este tipo de empresas, este tipo de tecnologias, há aqui sinergias, há aqui vontade, há aqui no alto e, portanto, a abertura de novos mercados parece-me que pode potenciar tudo e eu acho que pode potenciar nas duas direções, não só em Portugal, mas também das empresas do Brasil. É a abertura do mercado, é a partilha de visões, é a partilha de no alto, mas sobretudo para as nossas empresas é chegar a algum lado que seria mais difícil de outra forma e encontrar lá uma parceria que nos possa abrir portas, abrir contactos e sobretudo aqui falando por exemplo da MyLED, que já é uma empresa que já está aqui a ter alguma dimensão em Portugal, pelo produto que tem, pelo engagement que está a tentar criar, pela empatia que vai criando com os consumidores, naturalmente que o Brasil, e sabendo nós da paixão que existe no Brasil pelo futebol, que pode ter aqui uma grande mais-valia para esta empresa, mas existem outras e a startup de Lisboa com certeza tem muitas empresas dentro do seu portfólio, que têm capacidade para desenvolver aqui vários conteúdos, não só de partilha, de criar paixão com os adeptos, mas ao mesmo tempo também de inovadoras em termos daquilo que pode ser a performance desportiva e portanto desse ponto de vista parece-me que é interessante sempre haver a tal partilha, é interessante também haver sempre essa promoção, porque muita gente no desporto acaba por andar distraída e o facto de haver este tipo de conferências, de colóquios, permite também que se comece a olhar para estas empresas com outros olhos e no limite tenhamos todos, porque é um ecossistema que se começa aqui a criar e a organizar e nós em Portugal também precisamos deste tipo de empresas e precisamos deste tipo de pessoas inovadoras que criem emprego e que dinamizem a nossa economia. Miguel, este setor do desporto é uma área, enfim, esta área das startups, de facto, mexe com muitos setores diferentes e pode de facto abranger aqui um vasto leque de atividades, o desporto é uma área que estas startups estão particularmente sensíveis? Estas em concreto participam no programa sim, porque emergem em todas as áreas do desporto. Mas sim, como a Dulce estava a dizer, é uma área que tem vindo a ganhar importância e que está claramente a emergir, é esta área daquilo que chamamos de vulgarmente Sport Tech e que está muito à volta também da questão dos e-sportes, porque no fundo há um conjunto de ingredientes que se nós pensarmos estão lá todos para de facto merecerem a atenção de quem está a desenvolver produtos inovadores associados à tecnologia. É um mercado desde logo muito grande de consumidores, seja na sua vertente B2C, seja na lógica B2B, portanto é um mercado que é sempre grande, o desporto move de facto e mobiliza uma indústria muito significativa. Tem, por outro lado, capacidade de facto de permitir espaços de inovação, porque acho que é um meio que é favorável a que se explorem novas possibilidades e não só é favorável por adesão, mas por necessidade, ou seja, hoje é uma indústria que também tem desafios de se reinventar, nomeadamente rejuvenescer ao nível, por exemplo, do engagement dos fãs. É um desafio que todos os clubes vivem. Hoje a gestão profissional, e não pensemos só no futebol, em todas as modalidades, mas obviamente é mais fácil se nos centrarmos no futebol a título exemplificativo, desenvolvem hoje estratégias de marketing de alta sofisticação para conseguirem promover esse engagement dos seus fãs com o clube, ganhando formas e procurando formas de monetizar essa relação que antes tudo é efetiva, mas numa relação de negócio, que já não se esgota apenas na simples bilhética de vender o bilhete para ir assistir a um espetáculo, a um espetáculo neste caso esportivo, mas com todas as outras formas de explorar esse nível de envolvimento. Se pensarmos, por outro lado, na indústria que gira à volta do desporto, nomeadamente de marcas desde a parte toda de calçado, de vestuário, de acessórios, percebemos o potencial que aqui está de inovação por desbravar. A MyLabs é um exemplo excelente de procurar esse nível de engagement, temos outras startups a fazê-lo, não apenas como disse na área do futebol, na área do basquetebol, por exemplo, temos na área, por exemplo, de uma startup muito interessante que está a desenvolver a possibilidade de encontrar uma melhor performance para os jogadores da área de esportes através das neurociências recolhendo dados, através de um device que desenvolveu o hardware que permite medir a performance do jogador e perceber como é que pode otimizá-lo. São inúmeros os exemplos que poderíamos dar nesta área do desporto. Este do engagement de fans, nomeadamente, é muito interessante e só no programa temos várias startups com este perfil, nomeadamente nesta indústria grey, que é o futebol, tanto em Portugal como no Brasil. Parece existir aqui da parte das startups portuguesas ligadas ao desporto e não só, mas neste caso estamos a falar das startups portuguesas ligadas ao desporto, uma preocupação de ir ao encontro de facto das reais questões que se colocam aos clubes, aos fãs e às novas formas de ver o desporto de rei. Voltamos já a seguir na segunda parte, vamos falar mais concretamente da MyLeads, porque não é de facto uma startup qualquer, mas mais para nós nesta segunda parte do jogo económico. Vem já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O site EU Startups elegeu-a como uma das 10 startups que podem ser disruptivas para a indústria do desporto. A portuguesa MyLeads especializou-se em realidade aumentada e em julho conseguiu angariar 7,6 milhões de euros numa ronda de investimento. Temos já desde a primeira parte uma das fundadoras da MyLeads, Dulce Guarda. Muito obrigado naturalmente pela presença neste jogo económico mais uma vez. Dulce, eu gostaria de lhe perguntar como fundadora desta startup, o que é a MyLeads, o que é que faz e o que é que se propõe para ter o seu contributo para alguma mudança aqui na indústria do desporto. A MyLeads representa-se como uma ferramenta de engagement, fan engagement entre os clubes e os fãs, entidades desportivas. Começámos realmente no mercado do futebol, era onde nós tínhamos mais contactos inicialmente e, como o Miguel também disse, é um mercado que vive muito a emoção dos fãs, então é muito mais fácil chegar realmente a este fan engagement que existe muito pouco nos clubes, nomeadamente existe muito em dias especiais e dias de jogo, datas de comérides, mas durante o ano todo existe pouco engagement. Os clubes olham, como já foi dito, muito para a venda e compra dos jogadores, para os bilhetes, mas tudo o resto deixa de ser um bocadinho o core dos clubes de futebol e aqui entra a MyLead. Portanto, o que nós criámos foi uma forma para os fãs terem acesso a conteúdos exclusivos, nomeadamente em realidade aumentada, mas também através de produtos colecionáveis no futebol, então faz muito sentido os fãs ligarem saldo físico, normalmente são as camisolas, que é o produto que mais vende, e nós então fizemos esta ligação entre um colecionável de futebol, no caso que são réplicas de equipamentos de futebol, eu tenho aqui um comigo, neste caso é o João Félix, que depois tem ligação com realidade aumentada, conteúdos exclusivos, nomeadamente tirar fotografias com os jogadores, visitar o estádio, no caso da seleção será a cidade do futebol, todas as áreas privadas que normalmente os fãs não têm acesso e também dados estatísticos sobre os jogadores. As experiências vão sendo sempre cada vez mais, vamos evoluindo nesse sentido e o que nós estamos a ver por trás é todo o comportamento do consumidor, neste caso dos fãs, para oferecer aos clubes, às federações, uma forma de eles medirem e monetizar o fã eficientemente, porque neste caso hoje em dia não existe muito esta forma de monetização eficiente. Dulce, e uma amostra de que os clubes já começam a ter essa preocupação para perceber um pouco como é que é o comportamento dos seus adeptos, é o facto de já terem fechado contratos, nomeadamente com os três grandes, Sporting Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, Atlético Madrid e até com a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, isto mostra aqui uma inónima preocupação, sobretudo dos grandes emblemas, para que haja esse acompanhamento, não é? Não só dos grandes, nós também temos tido contatos por parte de clubes mais pequenos, embora obviamente a nível de investimento eles tenham esta dificuldade de entrar, porque este tipo de conteúdo que nós estamos a conseguir para os clubes não é propriamente barato, porque requer um investimento inicial, mas por exemplo o envolvimento de marcas, como o Miguel já disse anteriormente, nomeadamente os sponsors, pode haver aqui uma ajuda para até os clubes mais pequenos começarem a ter este tipo de ferramentas para conseguirem monetizar os seus fãs. Já agora falou aí da questão do preço para os clubes, enfim, que não têm tantas possibilidades de adquirir uma solução destas, a tendência no futuro será para que estas soluções sejam cada vez mais acessíveis para esses clubes que, não tendo essas posses, querem, de certa forma, acompanhar também essa movimentação dos adeptos? É assim, a realidade lamentada é algo que já se fala há algum tempo, mas continua a ser ainda uma ferramenta ou uma tecnologia cara, obviamente com o desenvolvimento de cada vez mais tecnologias e outro tipo de ferramentas, tal como os telemóveis que inicialmente eram muito caros, hoje em dia estão em mass market, acaba por também a tecnologia realidade aumentada a estar cada vez mais acessível ao público e, nomeadamente, aos clubes. Portanto, com o desenvolvimento e com a exploração de novas tecnologias, claro que tudo isto vai ficar muito mais acessível e é para aí que caminhamos. Hoje em dia utiliza-se muito, nós preferimos utilizar muito a realidade aumentada através do telemóvel, porque é o dispositivo que está mais à mão e que todos os fãs, ou praticamente todos os fãs conseguem ter acesso. No futuro, acredito que, por exemplo, através de realidade virtual, nomeadamente os óculos, vai poder ser algo ainda mais imersivo para os fãs poderem explorar esta tecnologia. Hoje em dia os óculos não são mass market e ainda são bastante caros de adquirir e daí nós estamos a focar através da utilização de telemóvel, mas acredito que no futuro relativamente recente vamos começar a ter outros dispositivos que poderão permitir a leitura deste tipo de tecnologia. Leonardo, a MyLeds parece ser aqui um exemplo de que, de facto, os clubes querem saber o que é que os adeptos fazem e como é que interagem com o clube, não é? Parece ser um bom exemplo de que existe essa preocupação, nomeadamente dos grandes emblemas. Sim, isso parece-me, mas há uma questão que eu gostava de colocar a dúvidas, que eu penso que pode... é uma inquietação que se me coloca. Na prática, qual é a vossa perspectiva de futuro quanto à relação com os clubes? Há algum temor da vossa parte que os clubes, a certo momento, pensem que aquilo que vocês fazem é algo que poderia ser feito por eles? Isto existe em quase todos os mercados. Existem, obviamente, clubes que são mais abrangentes e, nomeadamente, até já têm internamente departamentos de fun engagement, portanto, já estão mais alertas para este tipo de situação. No entanto, o core dos clubes de futebol não deixa de ser o jogo em si, portanto, a venda e compra de jogadores e a bilhética. Claro que podem começar a ter equipas mais focadas em ler este tipo de dados, mas criar toda uma infraestrutura interna para ter um departamento só focado, por exemplo, em criar qualidade aumentada, não me parece que será realmente o foco. Até porque vê-se isso em grandes empresas, não é? Muitas vezes eles preferem adquirir determinadas empresas mais pequenas que já estão a fazer isso, do que estar a desenvolver equipas internamente para o fazer. Sim, portanto, é uma questão de especialização vossa e de continuar a embrulhar-se esse caminho. Diogo, como é que vês aqui esta movimentação da MyLads e o facto de estar aqui sob os holofotes dos principais meios que acompanham a atividade das startups europeias e colocá-la entre as dez principais startups europeias que podem ser disruptivas na indústria do desporto? É muito interessante esta qualificação que é feita à MyLads. Sim, vejo com muito interesse e com muita expectativa, porque a verdade é que é uma forma de captar novos consumidores, porque a verdade é que os miúdos, por exemplo, os mais novos, não são como nós, já mais antigos, entre aspas, que íamos ao futebol e nós gostamos muito de ir ao futebol. Hoje em dia vivem com o telemóvel na mão, gostava. Então é uma forma de os aproximar novamente do jogo e eu acho que isto é muito importante, é trazer a tal atratividade, é criar novamente a paixão, a fidelização e os clubes precisam muito de fidelização e depois naturalmente vai-se criar aqui também um ecossistema, eu falo muito de ecossistema como sabes, mas vai-se criar aqui um ecossistema à volta deste produto da MyLads, porque repara, notoriedade, dimensão, aproximação do clube, fazer com que os adeptos sejam cada vez mais próximos do clube, o que é que vai originar? Vai originar maior protagonismo, vai originar maior vontade de ir aos jogos, vai originar maior apoio desportivo, no limite os clubes vivem do desporto, vivem de resultados, vai originar mais receitas, porque parceiros com o estádio cheio e com maior interesse à volta dos clubes, naturalmente, que se vão aproximar mais destes e, portanto, acho que pode-se criar aqui um conjunto muito favorável para o MyLads, claro que tem que continuar sempre a inovar e a Dulce já nos falou um pouco sobre isso, começaram de um lado, já estão aí para vários outros lados, isto faz parte da inovação e também abordando aqui um bocadinho a pergunta do Leonardo, que eu acho que é muito pertinente e a resposta da Dulce, e só para tentar simplificar, acho que os clubes olham muito para aquilo que é o seu investimento e o dinheiro que têm investem muitas vezes no futebol, e a Dulce referiu isso, as dificuldades financeiras são enormes na maior parte dos clubes, porque têm gerido mal os recursos e, naturalmente, eles não têm recursos disponíveis para começarem a investir em empresas que podem dar ou não resultado. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que eles preferem contratar serviços ou contratar empresas que possam potenciar esse retorno e acabem por dividir a comissão ou dividir o retorno entre ambas as partes, e no limite, dou aqui os parabéns à MyLeds e à Dulce, porque é mais uma empresa portuguesa a criar um conteúdo que não existe no mundo, e, portanto, esse ponto de vista está a ser criado aqui em Portugal, no nosso cantinho, e que, de repente, podemos começar aqui a espirrar e começar a espalhar aqui pelos quatro cantos do mundo, e eu acho que seria fantástico, do nosso lado, todo o apoio, um público, uma administração feminina, que é muito bom, temos no futebol também pessoas com essa sensibilidade, não é só inovar, é inovar e pensar diferente, e as mulheres também trazem pensamentos diferentes ao desporto, e por esse motivo, olha, parabéns por tudo aquilo que têm feito e espero que continuem a crescer, e do nosso lado, tudo o que podemos fazer para ajudar será, com certeza, o mais valido. Miguel, a tecnologia, e numa altura que se fala das novas formas de ver desporto, e sobretudo o futebol, a tecnologia pode, claramente, desempenhar aqui um papel absolutamente fulcral nessa aproximação dos adeptos ao desporto de rei. Absolutamente, eu acho que hoje é evidente para todos nós que já não há nenhum domínio da nossa vida, Xaneda, social, e aqui social no seu sentido mais amplo, que escape à tecnologia, e, portanto, estranho seria que o mundo desportivo e que o desporto, de um modo geral, vivesse de costas voltadas para a tecnologia. Temos visto isso até na forma de redesenhar a prática dos jogos, das modalidades, com a incorporação de tecnologia para, por exemplo, promover mais verdade esportiva, para haver menor, digamos, arbitrariedade a algumas decisões, reduzir erro humano. Temos visto isto ao longo dos anos na performance dos treinadores, na forma como estudam os adversários, como preparam a sua equipa, nas metodologias de treino, em todas as modalidades. Tudo isso também tem uma base, muitas vezes, teórica, prática, assente em ferramentas tecnológicas que lhes permitem melhorar essa performance. E isto é só apenas uma outra dimensão de introduzir a tecnologia em áreas que estão, se quisermos, amontante e ajusante daquilo que é o fenómeno esportivo propriamente dito. Mas é, como o Diogo Luís dizia, para mim também com um grande orgulho que vejo, não escondo, também neste domínio, já estou habituado a vê-lo noutros, startups com um ADN totalmente português, neste caso, a darem cartas, a trazerem e a fazerem e a provocarem essa inovação. E nós temos de ter a noção, e gostava de deixar também essa ideia no ar, de que hoje a dimensão mais crítica em todas as economias é o talento. Porque nos movemos numa economia baseada em conhecimento, nomeadamente em tecnologia, e talento, felizmente, nós temos muito abundante nas mais diferentes áreas, e todos os dias, alguns se calhar mais distraídos são surpreendidos com isso, a MyLets é mais um excelente exemplo, e só para termos a noção, levantar 7 milhões de euros numa ronda de investimento, 7 milhões e 600 mil euros, numa ronda de investimento em Portugal de capital de risco, não é propriamente qualquer coisa de evidente, e portanto também isso é uma métrica que mostra bem a aferir da qualidade do projeto que temos à nossa frente, que já não é um projeto, é uma realidade, é uma empresa, e deixar só esta nota, José Carlos permite que ainda há muitas vezes esta ideia de que as startups são uns miúdos mais ou menos jovens a fazerem umas coisas divertidas, não, não são, são as empresas mais assertivas, com melhor visão, com melhor desempenho de liderança, que estão a descobrir exatamente onde é que estão as falhas de mercado, onde é que podem criar produtos altamente significativos para os seus mercados e fazê-los rapidamente ganhar a escala internacional, aliás nós costumamos dizer que nas startups nem faz muito sentido falar em internacionalização, no sentido em que elas nascem desde o primeiro dia com mindset internacional, por definição uma startup é uma empresa que se dirige a um mercado que é tendencialmente global, depois o ritmo a que o faz é outra questão obviamente, e portanto só agradecer-vos também esta oportunidade de partilhar convosco esta realidade que às vezes é menos conhecida e também como o Diogo Luís dizia, ainda por exemplo, com esta simpatia acrescida, se me permite a expressão, de ter o dois em um, que é uma mulher como fundadora de uma empresa tecnológica, o que de facto, tanto a mudar, ainda é, sejamos honestos, uma dimensão subrepresentada e portanto é sempre com gosto que também vejo esta realidade acontecer. Duce, o Miguel falou precisamente nesta agredição de 7,6 milhões de euros, que é um investimento normal no futebol, mas a verdade é que milhões, 7 milhões e 7,6 milhões de euros é muito, muito dinheiro. Pergunte-lhe, neste contexto em que estamos, da Global Sports Tech, mas também com a vinda da Web Summit, como é que se convence o investidor a entrar com o dinheiro para uma empresa, enfim, para uma empresa, para uma startup, uma empresa que se dirige muitas vezes a nichos de mercado, não é? Há alguns aspectos que não são muitas vezes tratados por empresas de maior dimensão. É um trabalho contínuo, nós começámos no início de 2020 só com o Benfica, durante a pandemia, portanto tudo fechado, não havia eventos que é desportivos, fechámos a seleção do Sporting, e agora neste momento, no final da época, acabámos de fechar Porto e Atlético Madrid, e posso dizer que neste momento estamos a negociar com mais de 30 clubes e federações à volta do mundo. Nomeadamente já há alguns fechados, mercado brasileiro, mercado também muito sul-americano, por acaso estamos a ter bastante impacto lá, e depois também a nível de outros clubes europeus. Como é que se convence? É realmente ter um projeto diferenciador, uma equipa de excelência, que posso dizer que realmente temos ótimos colaboradores connosco, somos realmente uma equipa, todos nós damos ideias e damos contribuintes diariamente. Posso dizer que no início de setembro éramos 10, neste momento somos 20, portanto estes 7.6 milhões servirão exatamente para crescimento de equipa, para obviamente agariar mais clubes, nós estamos num mercado, nomeadamente a MyLED, onde como temos também o produto físico temos que ter a par do licenciamento, e custa realmente alguns milhões às vezes, e então daí a nossa ronda de investimento e daí o que temos conseguido, com a nossa expertise durante vários meses, atrair este tipo de investimento. Foi realmente com as provas dadas até então e com tudo aquilo que temos estado a fazer a partir desse momento. Sim, Carlos, não sei se me permites só tocar aqui no ponto, acho que é importante, que tu pediste esta pergunta e eu acho que é importante falar, e acho que a MyLED também se vai reconhecer alguma coisa disto, eu acho que são três áreas fundamentais para captar investidores, é sentimental, tem que haver muita paixão, na forma como se apresenta tem que haver muito interesse, tem que haver uma necessária, a mensagem tem que passar claramente para os investidores de que vai criar ali um engagement e vai criar ali uma novidade que não existe no mercado. Depois tem que haver um bom business plan, se bem que o business plan deriva depois de tudo isto que eu vou falar e depois tem que haver a parte económica, é a percepção, o investidor tem que ter a percepção de que isto claramente é um nicho de mercado, isto claramente é diferenciador e não é só local, é global. E desse ponto de vista se conseguir juntar o teu agradável e depois se tiver associado um setor com a dimensão do desporto, naturalmente que se junta aqui um grande cocktail e por isso fica mais lá, em minha opinião, pelo expertise do que está apresentado a ter sucesso. Muito bem, estão aqui os ingredientes para o sucesso. Miguel Fontes e Dulce Guarda, muito obrigado pela presença neste jogo económico, o maior sucesso para este evento e para todas as startups portuguesas que aí estão presentes, que possam então chegar a outros mercados e apresentar todo o talento destas empresas portuguesas. Mais uma vez, muito obrigado. Passamos então para a terceira parte do jogo económico, com as escolhas de Leonardo Rallia e Diogo Luís. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas de Leonardo Rallia e Diogo Luís. Começo precisamente pelo protagonista do Diogo Luís para esta semana. Diogo, queres destacar o novo treinador do Santa Clara. Sim, o Nuno Campos, que foi adjunto durante o Nuno Santos de Palfoteca. Fez uma bela equipa com o Paulo Fonseca e fizeram um belíssimo trabalho. Neste momento decidiu lançar a sua carreira a solo e teve a oportunidade no Santa Clara. As coisas estão a ocorrer bem. Eu não digo muito bem porque, efetivamente, no primeiro jogo do campeonato perdeu o Jérgio de São Malicão, mas, na verdade, nas taças, na taça de Portugal frente à Leiria e, agora, sobretudo, na Taça da Liga, conseguiu deitar por terra um floco no Porto, que deixasse cair um dos objetivos da época e que o Sérgio Colossão confirmou antes do jogo, que era a Taça da Liga. Queria entregar a Taça da Liga a Pinta Costa, que é o único título que não tem no troféu, no museu. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma palavra de apreço para o Nuno Campos, pela forma como tem vindo a trabalhar. É uma pessoa humilde, que conhece o jogo, que gosta do jogo, que tem paixão. E, portanto, acho que é destes intervenientes que nós também precisamos do nosso futebol, pessoas que venham para acrescentar. E o Nuno Campos, claramente, veio para acrescentar e também tem que ter uma pontinha de sorte e as coisas estão a acontecer naturalmente. Espero que no campeonato também consiga ter o sucesso que tem alcançado nas taças. E, com este resultado, o primeiro objetivo que vai ser falhado por parte de Sérgio Conceição e do Futebolco do Porto, não é, Diogo? Sim, sem dúvida. Era um objetivo claro. O Porto tem plantel para isso. Apresentou uma bela equipa. Um 11 diferente, mas um 11 com muita capacidade. Mas o Santa Clara acabou também por ser eficaz. Também teve alguma sorte durante o próprio jogo, mas a sorte também se trabalha, conquista-se. E o Sérgio Conceição também reconheceu isso mesmo, que o Santa Clara esteve bem. Não foi só por demérito do Porto, foi também muito demérito da equipa anfitriã. E a verdade é que lá está. Cai um objetivo numa fase em que o Futebolco do Porto aparentemente estava bem. Vinha de uma boa vitória na Liga dos Campeões. Vinha de uma boa resposta também no campeonato. E o futebol é mesmo isto. De um momento para o outro, a equipa que está bem fica pior. A equipa que está pior fica bem. E nós, no campeonato, também vamos experienciar isso mesmo. Espero que os três, pelo menos os três, já que o Braga já está um pouco longe, consigam disputar o título até à última jornada, porque seria fantástico para o nosso futebol. O Diogo traz um treinador que está em alta, mas o Halia, o Leonardo, traz aqui um treinador que está, de facto, a passar por um muito mau bocado. Claramente, quem tenha visto, e perdura-me-ão os ouvintes e espectadores norueguedos pela minha pronúncia, mas quem viu a cara de Solskjaer no final do Manchester United-Liverpool, viu tudo, viu um homem tremendamente derrotado. E vamos voltar um pouco atrás, vamos voltar ao lido da notícia, que já é uma notícia do fim de semana passado. O Manchester United foi humilhado em casa, em Old Trafford, por Liverpool, com uma derrota de 5-0. um descalabro absoluto, que trouxe ao de cima duas coisas. A primeira, a enorme qualidade da equipa do Liverpool, que é muito bem treinada, com excelentes executantes, em que Salah está em grande, em que jogadores que, noutras equipas, poderiam ser estrelas da companhia, podem entrar no final do jogo para refrescar o ataque ou o meio-campo. É disso que estamos a falar. O Liverpool está a praticar um futebol entusiasmante e muito eficaz. quase com a eficácia, não vou dizer com a eficácia do Bayern Múnich na Alemanha, mas com enorme eficácia. No caso do Manchester United, o que temos é exatamente o contrário. E olhando para um plantel, um plantel que tem Bruno Fernandes, que tem Cristiano Ronaldo, em que Cavani pode entrar, pode entrar ou pode entrar de início ou não, ou pode ser uma solução para lançar para o ataque. que, olhando da baliza, da GED, da defesa, todos os defesas, meio-campistas, avançados, alguns jovens e com grande margem de progressão, e no final o que temos é uma soma que é inferior às parcelas, o que não é muito normal. E quando isso acontece, quando isso acontece, seja injusto ou não, a culpa recairá sobre o treinador. No momento em que estamos a gravar, o Stosker é o treinador do Manchester United, vamos ver o que acontecerá até o momento em que este programa estiver a ser visto. A herança que deixa-se sair está longe de ser positiva. Houve um momento em que parecia que o Manchester United estava pronto para retomar a dimensão que teve não há tantos anos assim, sob o comando de Alex Ferguson, mas aparentemente o treinador norueguês, antiga estrela, estrela, enfim, antigo avançado da equipa e que muitos golos fez ao serviço do Manchester, parece estar prestes a terminar o seu ciclo à frente de um clube que certamente ama muito, mas que não está a conseguir apresentar resultados. E temos aqui um minuto para cada um, um minuto e um bocadinho mais, para falar então do número que trouxeram para esta semana, os dois trouxeram o mesmo e os dois com o mesmo. Incidência. Começo precisamente pelo Diogo, Diogo, o número 11. Um minuto e mais, temos muito bom tempo. Que é o valor das transferências de Marco Cruz, do Porto para o Sporting, e do Rodrigo Fernandes do Sporting para o Porto. Basicamente, isto é uma mera troca contabilística, porque a realidade não está aqui em causa o valor dos jogadores ou não, o que está em causa é a valorização dos dois jogadores. Só para ter uma ideia, o Pedro Pouco custará 8,5 milhões e é um jogador já experiente, e já com nome no mercado, e já internacional espanhol. Neste caso, Marco Cruz e Rodrigo Fernandes, basicamente, envolvem 11 milhões, mas não vai envolver dinheiro. Isto é só para tornar os balanços mais bonitos, os resultados mais bonitos. Com este caso, no caso do Sporting, em vez de 34 milhões de euros de prejuízo, seria 44 milhões. No caso do Porto, eu acredito que também já esteja contabilizado e, portanto, em vez de 34 milhões de euros, se já estiver contabilizado, temos de tirar os 15 do Guimarães e tiramos mais outro. É só fazer as contas, como dizia o António Guterres. E a verdade é que, mais uma vez, acho que andamos aqui a tirar areia para os olhos das pessoas. Fazemos contabilisticamente, fica tudo bonito, mas depois a realidade é diferente. E por isso é que, quando é necessária liquidez, os clubes ficam aflitos, porque nas contas, aparentemente, está tudo bem, mas depois nas contas bancárias não existe nada. E é importante começarmos também a ver um pouco de realidade, ou mais realidade em Portugal, em vez de nos deixarmos destes férias que não nos levam a lado nenhum. Leonardo, no papel está tudo certo, como diz o Diogo. É, eu pego nas palavras o Diogo e aproveitando que nós estamos a gravar num momento em que o país está a discutir o orçamento do Estado e com as consequências que só se poderão adivinhar neste momento, mas que parecem evidentes, fala-se muito em malabarismo e ilusionismo quanto às contas do orçamento do Estado. Quem dera que operações como esta entre o Sporting e o Porto fossem tão claras como aquelas que João Leão apresentou aos deputados da Assembleia da República. Além do que estas trocas de 11 milhões imaginários e com efeitos contabilísticos representam de falta de verdade para os investidores das SADs, dos dois clubes. Acho que também, e numa nota pessoal, e sendo os artistas mais importantes do futebol, são também um peso muito desnecessário para dois jovens que ainda estão numa fase inicial da carreira. O Rodrigo Fernandes chegou a jogar já na Primeira Liga, talvez quando o Silas estava ao comando técnico do Sporting. o Marco é mais novo e é também um jogador imensamente permissor, mas carregam a partir de agora este fardo um pouco estranho do qual não têm culpa absolutamente nenhuma e é uma pena para eles também. Muito bem. Leonardo Rália, Diogo Luiz, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Voltamos para a próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Até para a semana. E aí E aí Tchau, tchau.